Você que é deputado federal, que é senador, você parlamentar, você pode proporcionar este projeto aqui, Carreta da Saúde, e não apenas através de secretarias municipais ou estaduais de saúde, como você todos os anos faz, de forma automática, clicando no botão chamado incremento, PAP e incremento MAC, não parlamentar. Você pode fazer isso aqui de N maneiras, inclusive através de instituições do terceiro setor que nem precisam ter SEBAS, que nem precisam ser estabelecimentos de saúde. Você sabia disso? Que tal proporcionar uma carreta da saúde que vai trazer junto a ela diversos, diversos, os mais diversificados, as mais diversificadas ações voltadas à saúde física, saúde emocional, e eu posso colocar outros ingredientes neste projeto. Também a questão do meio ambiente, tecnologia e muito mais. Ou seja, o cidadão não vai sair lá da periferia, do bairro dele até o centro. Não. Onde estão concentrados os serviços públicos de saúde, por exemplo. Não. Os serviços públicos de saúde vão até a casa do cidadão. E você, deputado e senador, consegue fazer isso, como eu falei aqui, através dos mais diversos recursos. Emendas individuais, bancada, comissão, extraemenda e muito mais.